Depois de ouvir tantos grupos, tantos produtos e músicos Toma uma lista de insultos, isto é falta de respeito a tudo O que é dito no som é vir-se absoluto Organismo na mina, infectar mercados de artistas e muitos públicos Vendes-te aos ouvintes como pedintes bem educados O teu trabalho é para o lucro como um golpe publicitário Se o teu mundo é a música e tens uma cena única Entra num movimento, és membro no horário natura É simples, basta que dudas com as tuas músicas Eu sigo caminhos que invejas e desejas sempre que escutas Quando confessas em lágrimas, perdoa as tuas merdas Se acabar sem a briga, até te ofereço umas moedas Consideres-me inimigo, então não agradeças Sou sincero quando digo que não te quero por perto, amigo É como lé para o teu projeto Todos com quem colaboras caem no chão como o respeito Que eu por ti não sinto Tento, mas não consigo ouvir-te porque és ridículo O teu máximo é o meu mínimo, deixa ver, simplifico Pertence ao organismo, que os mentir se for preciso E nestas músicas ponho um vício de conteúdo inofensivo Sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Entramos no teu mundo, somos o teu oposto São sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Organismo no teu mundo, nós somos o teu oposto Sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Entramos no teu mundo, somos o teu oposto São sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Organismo no teu mundo, nós somos o teu oposto Não te cortem na tua zona, não te identificas com ela Não entendes porque as outras bandas não cortem as tuas cenas Tu até sabes porquê, mas tens medo que percebam Tu já percebeste que és aquilo que todos te expressam Queres chamar a atenção, computes com um novo irmão Não entendo que isso é frustração, como violação infantil O padre oferecia torres em troca de broches Não chores, não quer pelabores, connosco onde quer que tu morres Seja norte, seja sul ou arredores, não nos compares Não somos raros, somos únicos, vive a pensar em insultos Sejam velhos ou puros, não consigo mudar de assunto É como querer deixar um vício, mas oferecem mais produto Não cuspes saliva, cuspes perigo Como um homem com sida e sangue na língua Se isto é a tua vida, então torna-te suicídio Destrua-te a autoestima, como tentativas de fotos É que não metes em cima O organismo domina, o vírus termina Com a música tal como tu a conhecias Nós somos o novo início, como ao nascimento de Cristo Sejas macho ou fêmea Expomos sem direito a reclamações num livro Sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Entramos no teu mundo, somos o teu oposto Somos sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Organismo no teu mundo, nós somos o teu oposto Sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Entramos no teu mundo, somos o teu oposto Só sem insultos por sentidos, do primeiro ao último Organismo no teu mundo, nós somos o teu oposto I'm like Slystoniclo I rock Beasters, Mega Trey 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 I rock Beasters, Mega Trey I'm like Slystoniclo I rock Beasters, Mega Trey Sem insultos por sentidos, do primeiro ao último, entramos no teu mundo, somos o teu oposto.